Aê, passou na faculdade, não sabe o que te aguarda no primeiro semestre de enfermagem? Calma, que nesse vídeo eu vou te contar tudinho como professora e como enfermeira, como serão esses seus primeiros semestres aí dessa formação. Fica comigo que eu fiz esse vídeo pra você. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libor, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal pra você que busca se tornar referência na nossa maravilhosa profissão. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Bom, em primeiro lugar, se você escolheu enfermagem, eu quero te dar os parabéns, você escolheu uma profissão que realmente tem a capacidade de fazer a diferença no mundo, a diferença na vida de um grupo de pessoas e vai fazer com certeza a diferença na sua vida. A enfermagem, ela é uma profissão que de antemão te possibilita trabalhar em inúmeros cenários, por isso exige de você que você tenha uma formação também muito abrangente. Então hoje, cada vez mais, a enfermagem está inserida em diversas áreas no cuidado à saúde. Então você precisa saber que você vai precisar de um conhecimento muito amplo e muito abrangente e isso é o que você vai ter, principalmente nos primeiros anos da faculdade. Bom, como você sabe, os cursos de enfermagem hoje são de cinco anos. Existem cursos que são no período diurno e existem cursos que são no período noturno. Quando os cursos são no período noturno, normalmente os últimos anos que acontecem os estágios, minimamente os últimos, os dois últimos semestres, aonde é praticamente na grande maioria das faculdades, só a parte prática, ela vai acontecer durante o dia. Se informe aí na universidade que você está cursando, que você vai cursar, como que é lá na frente, porque lá na frente talvez você tenha que trocar o seu horário de trabalho, você tem que fazer aí alguma adaptação para que você possa fazer a parte prática. Essa é uma característica do curso de enfermagem, é um curso que acontece tanto dentro da sala de aula, mas também muito fora da sala de aula. Então a gente tem muito contato com o paciente, não nos primeiros semestres, mas depois da metade do curso para frente, normalmente isso vai acontecer com muita frequência. E é por isso que vem a minha dica número um. Os primeiros meses ali, os primeiros semestres do teu curso de enfermagem, eles não vão ter tanta cara de enfermagem assim, inclusive em algumas universidades, outros cursos de saúde compartilham das mesmas aulas que você que vai fazer enfermagem. Por quê? Porque são as disciplinas básicas, são aquilo que vai compor a base do nosso currículo, o alicerce do nosso conhecimento e é um conhecimento comum a muitos cursos da área da saúde. Então talvez na sua universidade você estude com alunos da faculdade de medicina, você estude com alunos da faculdade de biomedicina, você estude com alunos da faculdade de fisioterapia e assim por diante. Por quê? Porque algumas matérias são realmente matérias semelhantes. Só que isso pode trazer um certo desgaste, porque você foi para a faculdade esperando que você já ia começar a se sentir um pleno enfermeiro e você está lá, sentado do lado do colega que faz medicina, do lado do colega que faz biomedicina, do lado... Cadê a enfermagem? Então eu te falo, tenha calma, isso vai chegar, só que você vai precisar compor esse raciocínio que é a base de todo o teu pensamento crítico que você vai desenvolver lá na frente. Então tenha paciência. No começo, talvez ainda não seja tão espetacular como você imaginou com cara de enfermagem, mas você vai chegar lá. Uma coisa legal, assim, que ao longo da vida eu já vi vários alunos, quando a gente está dando aula de clínica médica, por exemplo, e eles se deparam às vezes com um estudo de caso sobre diabetes ou insuficiência renal, alguma coisa, e aí eles têm aqueles insights, você fala assim, nossa, lembrei da aula de fisiopatologia do professor tal, eu dava aula de fisiopatologia também, às vezes, ah, lembrei da sua aula de fisiopatologia. Então, por isso que você tem que dar valor para fisiopatologia, por exemplo, porque lá na frente, quando você estiver estudando saúde do adulto, clínica médica, vai fazer diferença. Terapia intensiva, vai fazer diferença. É bem legal quando lá na frente você consegue fazer esse elo com aquilo que você aprendeu lá atrás, mas se você não se concentrar lá atrás, chega lá na frente, você tem um vazio de conhecimento que vai ser difícil, às vezes, de você recuperar. Então tá, e o que é isso que você vai aprender nesses primeiros semestres? Eu vou colocar aqui na tela para você saber as disciplinas básicas que compõem o currículo das faculdades de enfermagem, algumas vão ter até nomes diferentes, enfim, mas basicamente é isso aqui que você vai aprender junto com outros cursos também, muitas vezes. Então você vai aprender anatomia, você vai aprender fisiologia, bioquímica, farmacologia, estudo das células, microbiologia, imunologia, parasitologia, bioestatística e é a partir daí que a gente vai começar a entrar em disciplinas específicas. Então eu, por exemplo, dou infectologia, não é uma disciplina prática ainda, o estágio de infectologia vai acontecer mais para frente, mas eu dou infectologia no quinto semestre e já tem muito de cuidado de enfermagem para a disciplina de infectologia, então é assistência de enfermagem em infectologia. Então sim, você vai aprender sobre as patologias, sobre o micro-organismo, mas você vai ter um olhar já mais de assistência de enfermagem, mas a gente só vai chegar no quinto semestre se a gente passar por essas disciplinas antes. Então a gente vai ter microbiologia na disciplina básica. É muito difícil da gente entender princípios, conceitos de infectologia se a gente não teve uma boa formação lá atrás, por exemplo, em microbiologia. Uma coisa complementa a outra, seja forte e corajoso, porque você vai passar por isso aí. Segundo fato, coisas vão acontecer nesses cinco anos. São cinco anos de enfermagem, então você entrou com 17, você vai sair da sua faculdade aí com 22. Você entrou com 35, você vai sair da sua faculdade com 40. Mas veja, cinco anos vão passar para todo mundo, você vai estar com 40 anos daqui a cinco anos, de qualquer forma, então prefira estar com 40 anos e com um diploma na mão. Prefira estar com 22 anos e um diploma na mão. Repete comigo, coisas vão acontecer. A faculdade vai precisar estar ali no teu ranking de prioridades, porque senão tudo vai ser colocado sobre a sua necessidade de estudar. Ah, fulano, sei lá, me chamou para viajar, vou viajar e não vou estudar. Ah, eu estou triste porque, sei lá o quê, terminei um relacionamento, não sei, ah, não vou mais estudar. Tudo vai acontecer e você vai precisar olhar todas as questões da sua vida sendo também concorrentes da sua parte de estudo da tua universidade. Tá? Então tenha isso em mente, cinco anos é uma história, mas vai passar para todo mundo. Se você passar estudando, você vai chegar lá formado. Ó, ainda vou deixar mais algumas dicas, algumas estratégias para você, mas se você chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, me deixa feliz, vai fazer você feliz também, porque toda semana eu trago conteúdo de muito valor para você. Se puder, compartilha aí com o grupo dos amigos de classe, que vai fazer diferença na formação, sim. Vamos lá, fato número três, o cansaço vai bater, o curso de enfermagem é um curso cansativo, ele tem por característica ser um curso onde muitas pessoas já trabalham como técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, ou até tem uma outra formação ali na área da saúde e trabalha. O dia todo, às vezes estuda de noite, então você vai se cansar, é normal, é extenuante, às vezes você tem aula que você não se dá bem com conteúdo, não consegue interagir muito legal com o professor, não importa, você saiba que você vai estar cansado. Então tenha estratégias de lazer, tenha estratégias de respeitar ali o teu período de sono, tenha estratégias de preservação, para que você consiga vencer esses momentos de baixa. A universidade, ela tem uma característica do aluno não ter, muitas vezes, um desempenho e até um comportamento linear. Às vezes tem momentos em que você se identifica muito com a disciplina, vai muito bem, ou está numa fase boa da vida aí desses cinco anos, outros momentos onde você tem um pouquinho de prejuízo em alguma área e tudo bem, isso vai acontecer. Então mantenha ali o foco que mesmo com esses altos e baixos, você vai conseguir aquilo que você precisa. Então é normal se cansar, o cansaço vai bater, esteja preparado para não ser pego surpresa. Fato ou, nesse caso, dica número quatro, o cérebro aprende melhor quando você estuda em intervalos. Então o estudo intervalado traz mais benefício para você, mais fixação do conteúdo do que se você estudar tudo de uma vez só. Eu tenho um vídeo aí sobre estratégias de como o cérebro aprende, tem muita coisa no canal, porque eu também tenho formação em neurociência, eu tenho pós-graduação em neurociência do comportamento. Então eu me interesso bastante por essa questão, por ser professora e por entender que tem coisas que a gente pode fazer para ajudar o aluno. Então gasta um tempo aí assistindo para você saber, mas de antemão eu quero te falar, se você se expõe ao material várias vezes e você faz isso de maneira intervalada, o seu cérebro vai fixar melhor esses conceitos, então fica a dica aí da professora para você. Agora, quinta dica ou estratégia, né? Não menos importante, parece conselho de mãe, mas é conselho de professora, escolha bem suas companhias, viu? Porque a gente acaba se identificando com o grupo que a gente faz parte. Se você fizer parte do grupo das pessoas que estudam, você tende a ser alguém mais inclinado a se reunir para estudar. Se você faz parte do grupo das pessoas que saem para, sei lá, para ir no barzinho da esquina da faculdade no horário de aula, você tende a ser uma pessoa que vai junto com elas para o barzinho da esquina da faculdade. Se o teu objetivo é realmente se concentrar esses cinco anos em ter uma boa formação para garantir o teu futuro profissional lá na frente e tal, seja a pessoa que vem, discerne que ambiente que está caminhando ali, né? Então, quanto mais o seu grupo for parecido com você ali, com as suas ambições, seus ideais, melhor vai ser para você. Na maioria das vezes, os dois perfis de aluno terminarão a faculdade, tanto o aluno que se dedicou, quanto aquele que não se dedicou. A questão é que lá na frente existe um outro processo seletivo, que é o processo seletivo para o mercado de trabalho. E esse processo seletivo costuma ser muito mais implacável do que os professores na hora da correção das provas. Então, não basta só você ter conseguido concluir a tua graduação, você lá na frente vai passar por desafios profissionais que vão exigir que você mostre para que veio, né? Que você mostre que aprendeu. Então, lá na frente o mercado seleciona. Vai ser mais fácil para você se você, desde já, começar a construir a carreira que você vai ter lá na frente. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui comigo. Se você passou na faculdade, me conta aqui, que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.